E grafite pra fora, Negrito? Já fez algum... Onde que você já tem suas artes espalhadas aí? Então, pra fora, eu fui em 2019 tem a Art Basel que é, acho que uma das maiores feiras de artes que tem no mundo enfim, que é lá em Miami E aí dois amigos meus, daí a gente falou assim, meu, vamos lá só pra assim, de rolê, pra ver qual é que é, enfim daí tinha um um rolê lá que chamava Basel Art, porque fica ali em Wynwood, e lá tipo nessa época, que é no final acho que é na primeira semana de dezembro, e aí uma efervescência de coisa rolando, uma galera fazendo grafite, uma porrada de gente e tal tanto que até dessa vez, quando eu fui, que a gente foi o Binho tava lá com uma galera tipo, tinha o Frazão o Crânio, o Binho, mesmo, tava uma marrenca de gente, um monte de brasileiro lá e aí tipo ia rolar uma, essa Basel Art que era tipo uma feira que rolava em um dos lugares e aí eles estavam abrindo inscrição pra fazer live painting daí a gente se inscreveu e a gente foi selecionado lá pra pintar dois dias daí eu falei assim, ah beleza então vamos pra lá pra poder conhecer, tipo a gente não conhecer Miami, Wynwood e tal vamos lá pra conhecer daí no meio desse rolê tem um festival lá que chama A Wall Project que eles pintam uma vez por ano eles pegam uma escola pública lá de Miami e pinta daí eu caçando no Instagram achei os caras e falei assim meu, tô indo pra cá sou brasileiro, sei lá o que eu falei, ah beleza daí rolou daí eu pintei numa escola lá de Miami tipo, acabou aproveitando esse rolê e aí até lá em Wynwood também depois a gente conhecia um brasileiro que tinha um café daí a gente pintou no café dele então foi tipo um rolê bacana assim de pinta que da hora e em Miami tem muito como é que é a cena lá? é muito grafite na rua? então é muito grafite na rua perto de Wynwood e em Miami em si quase não tem você não vê tipo como é aqui em São Paulo tem espalhado espalhado lá você vai na zona leste lá é muito centralizado pelo menos na parte que eu fui eu não fui pra muitos lugares mas assim tipo o que a gente percebeu é que assim não é aquela coisa tipo, ah Miami é vida louca igual São Paulo estourado é, estourado não e era muito ali em Wynwood e assim e tinha muito tinha o e tinha muito movimento principalmente nesse rolê que eu fui que aí tipo, sei lá os cafés sei lá o que daí os caras meio que chamavam as pessoas pra pintar então tinha muita gente pintando tanto que até o que ele fez eu esqueci o nome dele que ele fez até o Jacaré Gigante é o que é meio realista Saturno Saturno acho que é Saturno se eu não me engano que ele fez um jacaré mano, acho que deve ter uns 30 metros assim, meu gigante e ele faz um lance meio realista contra a luz então foi legal também de de ver uma galera que eu admiro aham e tá lá os caras pintando tava rolando uma exposição do Obey de graça também então tipo puta, foi muito foda esse rolê que louco foi um rolê muito foda da hora é outro país é outra cultura também isso é muito louco não, e é da hora assim pra conhecer eu acho que vale muito a pena eu não sei como que tá né, porque a gente foi em 2019 foi um pouquinho antes da pandemia tanto que agora no final do ano que agora acho que teve novamente porque ficou parado nesse período então eu não sei como que tá mas eu tenho vontade de ir lá pra conhecer porque meu foi um rolê muito foda assim, muito bacana cara cara